Centenas de pessoas participaram neste sábado dia 24 de fevereiro da segunda campanha de prevenção ao câncer de pele e ranceníase. Os atendimentos foram realizados no Hospital Geral Alfredo Alves de Lima. A ação faz parte de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Xangrande, através da Secretaria de Saúde e o Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde do Recife, como explica o prefeito Diogo Alexandre. Fizemos essa interação, essa parceria, para que pudéssemos trazer profissionais, médicos, são mais de 20 médicos atendendo a população, fazendo com que essas pessoas que não tinham oportunidade e muitas vezes tinham que procurar em consultórios particulares e principalmente a população mais carente, que não tem um poder aquisitivo de poder pagar uma consulta, iam para os consultórios particulares pagar sua consulta. E com esse atendimento, nós estamos proporcionando a toda a população em geral a oportunidade de tratar desse mal que está assolado em todo o país. Assim como na primeira campanha realizada em janeiro, dezenas de médicos se deslocaram até Xangrande para a realização dos atendimentos. A agricultora Marli Vicente foi uma das atendidas durante a campanha. Muito importante para todos, todos precisam, é muito importante mesmo. Foi a primeira vez que eu vim e eu gostei. Para o prefeito Diogo Alexandre, a ação visa oferecer mais qualidade na saúde do município. Tudo isso são ações, de fato, que melhoram a vida das pessoas. Então, temos trabalhado constantemente, buscando a cada dia, mesmo com as dificuldades, mas proporcionar uma gestão de qualidade e onde a vida das pessoas, a população está em primeiro lugar.